O Novo Sol O Novo Sol Despertando na torcida a emoção Coritiba campeão do povo Alegria do meu coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou O Novo Sol Clareando com seus raios verde e branco Encantando o país do futebol Palco de artistas, jogadores De um passado sem igual Da arte, de teus grandes valores O teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba, Coritiba Campeão do Paraná Tua camisa Alve-verde Com orgulho para sempre em de amar Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba campeão do povo A alegria do meu coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração Coxa, coxa É garra, é força, é tradição Coxa, coxa Explode o coração